Eu vou prestar uma homenagem à minha terra de onde eu nasci e me criei. Então, eu tirei uma letra e que ela vai ficar e que ela vai percorrer o país, talvez o mundo, através da internet. Porque se eu nasci e me criei em Sairé, é a terra que nós adoramos, eu adoro Sairé. Então, vou começar. Deixei minha cidade um dia de despedida, pra viver a felicidade e seguir a minha vida. Eu sonhava ser cantor, mas ninguém acreditava em mim, mas eu tinha o meu valor, por isso eu canto tanto assim. Sairé pelo lugar onde eu andei, eu jamais te esquecerei, sairá perto de mim. Sairé na cidade onde andarei, eu jamais te esquecerei, sairá perto de mim. Vou sair pelo mundo inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro. Vou até o Paraguai, tenho certeza que não vou demorar tanto, passarei no Espírito Santo, mas pra aqui tem que voltar. Tenho certeza que não vou demorar tanto, passarei no Espírito Santo, mas pra aqui tem que voltar. Sairé, tu não tá faltando nada, é só você imaginar, saúde e educação, prioridade total. Sairé, tu me mostra todas as vantagens. A quem vem lá do Japão, vai levando a impressão do que vê e do que está. Vai levando a impressão do que vê e do que está. Sairé, tu me dai felicidade, sinto uma grande saudade de onde nasci e me criei. Sairé, cidade hospitaleira, tomei banho de cachoeira e me encostei na sombra da palmeira. Vou viajar por este país inteiro, São Paulo e Rio de Janeiro, mas pra aqui tem que voltar. Daí uma volta, pelo resto do mundo inteiro, passarei este direito pra minha terra nata.